Todo cuidado é pouco quando o assunto envolve eletricidade. Em casa, a atenção deve ser redobrada com as condições das tomadas, cabos, carregadores de aparelhos celulares, eletrodomésticos e instalações elétricas. Em setembro do ano passado, parte da residência da dona Damiana pegou fogo. Ela relata que tudo ocorreu de forma muito rápida. O incêndio deixou um rastro de destruição. A gente tinha acabado de almoçar, aí meu filho foi deitar na minha nora e meu netinho e eu fui passá-la com meu esposo. Aí ele se levantou, meu filho foi lá pra fora. Depois, em seguida, demorou um pedacinho, meu netinho foi lá pra fora também. Aí ela ficou deitada. Aí ela se levantou e foi lá pra fora. O meu netinho voltou pra pegar o celular. Quando ele chegou bem aqui, o fogo já tava tomando conta do quarto. Já tinha tomado conta do quarto. Porque a gente correu e não tinha como entrar. Porque o fogo já tinha lambido tudo, tudo que tinha dentro do quarto. Geladeira, cama. Não tinha como não fazer nada, nada, nada. A única coisa que eu fiz foi correr pra fora. Chamei todos os vizinhos, todo mundo da Terra Prometida, desse outro lado aqui, a Bia. Todo mundo ajudou a apagar o fogo. Porque se não fossem eles, eu tinha ficado sem teto. Quando o bombeiro chegou, foi só pra apagar o fogo que tava na armadeira, né? Graças a Deus, não aconteceu coisa pior. Não perdi meu filho, nem meu neto, nem minha nora. Eu chorei mesmo, mas porque eu fiquei pensando que se eles tivessem lá dentro, eles tinham morrido queimado. Não era, eu não tava chorando, não era por causa do sofá, por causa de geladeira, não. Era por causa do meu filho, minha nora e meu neto que tava lá dentro. E foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. Os especialistas alertam para os riscos em torno da sobrecarga das tomadas. A importância de manutenções periódicas no imóvel e a troca das instalações elétricas sempre que for necessário. Às vezes essa residência é muito antiga, né? E a fiação já tá puída, às vezes animal roia essa fiação. Então é preciso que tenha periodicamente uma vistoria nessa manutenção elétrica pra ver se tem alguma coisa precisando trocar. Ou se os eletrodomésticos você tem que estar diariamente quando vai utilizá-los, observando se não tem nenhum fio puído, se não tem nenhuma tomada com mau contato que possa estar causando aí um curto circuito. Ou então o eletrodoméstico ligado há muito tempo que possa estar causando um superaquecimento que vai desencadear também o incêndio, né? Então são cuidados que a gente deve ter diariamente na nossa residência. Além de não deixar nenhum eletrodoméstico ligado na tomada, se não estiver em uso. Porque a nossa rede, ela sofre constante instabilidade, oscilação de energia. E nessa oscilação pode estar aí vindo uma alta tensão, né? Uma energia mais forte na sua rede que é fornecida pra sua casa e dar um curto circuito nesses aparelhos e aí que desencadeia também um incêndio. As viaturas do Corpo de Bombeiros são acionadas através da central telefônica 193 para o atendimento das ocorrências. O Corpo de Bombeiros, assim que recebe essa chamada, é disparado um alarme aqui no quartel onde ele é ouvido em toda a extensão do quartel e os componentes das equipes se dirigem imediatamente para a viatura e já saem para o local da ocorrência. Eles vão recebendo direcionamento já por rádio ou por telefone enquanto estão em deslocamento. Obrigado.